Elipa do mal, é o ponte das bandida 17 do mal, é o ponte das bandida Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela O baile do Bega, é o ponte das bandida Se concentra sua safada, vai devagarinha Fica, vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha Se concentra sua safada, vai devagar, vai ficar Vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha Vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha O baile do Bega, é o ponte das bandida Se concentra sua safada, vai devagar, vai ficar Vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha Se concentra sua safada, vai devagar, vai ficar Vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha Vem dando xericada, acabou, cê tá afetadinha Nos bailes de SP, é nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Nos bailes de SP, é nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xericada que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silvério dentro da favela DJ Silvério, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra O baile do Bega é o ponte das bandidas Se concentra só safada, vai devagarinha Vem dando xericada, caboceta apretadinha Se concentra só safada, vai devagarinha Vem dando xericada, caboceta apretadinha Vem dando xericada, caboceta apretadinha O baile do Bega é o ponte das bandidas Se concentra sua safada, vai devagar e naplica Vem dando xerecada, caboceta afetadinha Nos baile de SP, é nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Nos baile de SP, é nós que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Beijou, 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 beijou Gano Quero vir brecar o homem, porra Quero vir brecar o Silvério dentro da favela DJ Silvério, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra